O conversa com o Alejandro começa agora diretamente do Parque de Exposições da FENAC com o grande embaixador do calçado do Brasil, Cláudio Strasburger. Que bom tê-lo aqui numa data tão especial. Eu queria lhe dizer, em nome do Grupo Sinus, o nosso obrigado. Porque o senhor aceitou imediatamente o convite do senhor governador Brizola para exportar. Como que foi? Ora, o Brizola fez uma comitiva de quatro empresários. Foi mais de Garzino, que era da Associação Comercial, deputado sendo Ludwig e mais alguns. Hugo Hoffman, da empresa de propaganda. E fomos lá. Agora pegamos uma época difícil, porque naquele meio tempo, o Fidel Castro tinha vencido a eleição. E... Então ficou uma coisa estupefata. Porque o Brizola não tinha modos. Ele cuspia nas mesas, derrubava tudo. Então fez um papel bastante pesado para nós. Mas foi ali que eu consegui me inspirar. Porque eu falando com o presidente da Associação Comercial, a Associação dos Calçadistas, ele me dizia que a coisa ficaria difícil, porque tinha muita fábrica que trabalhava em Cuba. E, além disso, tinham fábricas cubanas que exportavam para lá. Então nós fomos numa época muito difícil, uma época que não foi favorável. Mas, mesmo assim, nós conseguimos desvendar alguma coisa. Eu não desisti logo. Eu vi que havia capacidade brasileira para a fabricação de calçado. E, muito embora nós tenhamos ido numa hora errada, eu acreditei, sinceramente, que nós um dia conseguiríamos alcançar aquele mercado. Agora, o senhor foi muito conhecido por uma marca que até hoje está no coração, na alma de qualquer brasileiro, franciscano. Foi com franciscano que o senhor também logrou a primeira exportação? Olha, sem dúvida nenhuma. Só que a marca não ia franciscano, né? Mas, franciscano sempre foi uma bandeira para nós. E ela representou muito no nosso contexto fabril. Portanto, nós devemos muito à marca franciscana. Agora, como que foi ingressar nos Estados Unidos, porque a marca franciscana não era mais a modelagem? Quantos pares foram os primeiros que se exportaram? Lembra disso? 15 mil, 15 mil pares. 15 mil pares. Eu acho que a glória nossa foi exatamente de repetir os pedidos, porque a maior parte do pessoal vendia uma remessa e a remessa não agradava e ele desistiu. Nós não. Nós combatemos, fizemos um sapato bom. Qualidade. Qualidade boa. Quer dizer, caprichamos o que deu. Então, isso nos deu uma dúzia de... pedidos adicionais, né? Ou seja, o senhor cuidou de que aquela remessa que o senhor fosse mandar tivesse uma exigência de qualidade na saída para que não fosse o único pedido e voltasse a ter outros pedidos. É isso? Isso mesmo. Nós procuramos cuidar ao máximo possível a qualidade. Então, fizemos lentamente, botamos muito couro fora, mas fizemos uma sandália de acordo com o figurino. Hoje, em 2017, nós estamos numa outra época onde a China e os países asiáticos dominam o calçado. Qual seria a sua mensagem para o calçado brasileiro? E nós temos ainda chances? Ora, eu, no meu discurso, eu falei nisso. Eu acho que nós temos, principalmente com esse instituto, IPTEC, nós temos condições de fazer um artigo bom que venha agradar a Europa. Nós repetiríamos, e eu falei nisso, nós repetiríamos aquilo que nós fizemos com a Itália. Nós tiramos o mercado da Itália e ela fez o seguinte, ela fez um padrão mais alto de sapato. E a Espanha, a mesma coisa. Então, eu acho, eu acho que o negócio de sapato depende muito da qualidade que será feita, né? Agora, eu gostei muito de uma palavra sua que o senhor enxergou também que um país que tem um dos maiores rebanhos do mundo tem condições também de crescer. É verdade. Nós temos um rebanho enorme, né? Provavelmente o maior rebanho do mundo e isso faz com que nós, se tivermos uma política boa de cassecos, que antigamente nós tínhamos com o Benedito Moreira, ele não deixava sair o couro todo. Ele deixava sair uma parte só. Então, nós teríamos condições de fabricar sapato de couro, né? Isso não vai nada em desprezo da Grandene, né? que é uma uma um sapato diferenciado, mas nós teríamos condições de exportarmos em quantidades maiores. Bom, antes de terminar o nosso conversa com o Alejandro para o Grupo Sinos, qual é a sua mensagem para todos os calçadistas? A minha mensagem dos calçadistas é exatamente aqueles que ainda têm força suficiente para tocar o negócio que não desistam, porque o mercado será reconquistado de novo. Nós precisamos só de um governo bom e ele vai exatamente nos colocar no ranking do calçado de couro. Sem dúvida nenhuma. Eu tive a honra de falar no Converso com o Alejandro com o ícone do calçado brasileiro, o seu Claudio Strasburger. Meu muitíssimo obrigado, muito obrigado e parabéns. Obrigado. Mais detalhes na página impressa do Jornal NH desta quarta-feira. Até lá.